Prepara-te! 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 Let me see you jump! Prepara-te! Prepara-te! Aí vai lá! Brinca! Vamos ver o chão! Brinca! Brinca! Aí vai lá! Bravo, Bruno! Vamos ver o chão! Caramba! Haja! Ele vai lá! Haja! Ele vai lá! Brinca! Aí vai lá! Bravo, Bruno! Vamos ver o chão! Brinca! Brinca! Música 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 Música